Música 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 Você poderia ter pelo menos acolhado Morrison Sim Eu poderia ter todo Eu tenho algumas boas e algumas boas Becai Música O que você quer ouvir primeiro? Just speak. Boa notícia é. Lady Patty's feathers estão todos ruffos. Ela quer convidar você para a festa de seu bairro, mas o seu telefone está desconnectado. Você é inteligente, Morrison. Você percebeu a água e a água? Eu esperava nada mais. Então, o que é a boa notícia? Oh, eu tenho um negócio. Cachado na frente. Cachado na frente? Isso, eu gosto. A água precisa se acarar, e essas toiletas precisam se acarar. A água, gás e poder. Chegando de sua corte. Você é uma agência real agora. O que é? O que é? O que é? Tontate! Tontate! Você tem alguma ideia de que eu tento me chamar? Como um homem! Oh meu Deus! Hoje é meu bairro de bairro! Sim, eu estou em turno 18! Não é um pequeno filho! O que é isso? Ok, Morrison. Eu vou levar você para essa giga. Mas só se você puder me sair daquele bairro de bairro. Não é um pequeno filho de bairro de bairro de bairro. Então, o que é seu nome? Eu não tenho nome. Eu sou só dois dias. Só brincadeira. Você pode me chamar V. Ok, V. Por que você me diz tudo sobre esse trabalho? Um... Um poderoso demon está se resumindo e... Nós precisamos de sua ajuda, Dante. Agora, isso é um sinal familiar. Você tem alguma ideia de quantas vezes eu ouviu essa mesma linha? Isso é... especial. Especial? Ok. Então, o que é tão especial sobre esse? É... Eu什ço esos, que eu estou a dizer. Ó... O que vai conhecer essa seria? Eu não vou fazer uma cunha, mas eu vou fazer a cunha. Eu vou fazer a cunha aqui. Eu vou fazer a cunha aqui. Eu vou fazer isso aqui. Bem, eu não sei o que eu encontrei, mas eu acho que eu vi alguns demônios dançando. Bem, então eu acho que vamos continuar. O Devil Sword Sparda está perto. Ah, vamos lá, 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 vamos lá. Transcrição e Legendas dos Felizes O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?